Música Muito bem, Copa do Brasil aqui no estádio Arena da Floresta O programa da Jô veio conferir, né, esse jogão entre o time do Galvez e a equipe do Santos Campeão Paulista 2016 Você vai ver os melhores momentos aqui no nosso programa, bastidores e tudo que rola por aqui Música Muito bem, eu estou aqui com o André, mais conhecido como Jerry, da Torcida Jovem Santista Já está há 310 jogos acompanhando a equipe do Santos sem falhar nenhum, é isso? Com certeza, onde o Santos jogar, eu estou presente Quem é o seu preferido do Santos? É o Lucas Lima, mas ele não vai jogar porque se machucou O Neymar O Neymar, mas ele não está mais no Santos, e aí? Negócio 6x5 6x5, rapaz, que placar esse, hein E o seu preferido, quem é? Quem vai fazer gol? O Santos Tirou foto com todo mundo O André, com o Caju, com o Sérgio 2x0 o Santos, para eliminar logo o segundo jogo Vamos ver a galera do Galvez, quem vai ganhar o jogo aí? Galvez! Galvez! Olinho, usou muita categoria ali no final, né? Muita tranquilidade para fazer o gol e a alegria da Torcida Santista É, com certeza É Uma bela bola ali do Crispim Então consegui Librar o zagueiro ali Experi a movimentação do Rafael Longini Se movimentou bem ali Mas o goleiro deixou um espaço ali, cabe finalizando Olha aí o grito da galera do Santos Pessoal que veio de longe, hein Veio lá de Porto Velho para cá Para curtir a vitória do Peixão Hoje vai dar peixe mesmo? Vai dar Santos? Já é Santos Já deu Santos Está 2x0 já o placar Você arrisca mais alguma coisa aí? Aí é para 4x0 ou mais aí, né? Só vitória, só vitória Estou aqui com a galera do Recanto Alvinegro Presidente Bistene Lá na casa dele é uma festa Lá no Recanto sempre festa Porque o Santos sempre está dando alegria, né Bistene? É verdade Eu acho que faz parte da história do futebol brasileiro Ai, do futebol brasileiro se não existisse O Santos Futebol Clube É um time que dá alegria para a sua torcida É um time interiorano É do mundo, né? Que deu alegria Para o planeta, eu diria Porque foi bicampeão mundial E em 11 anos Pela oitava vez ele concorre E é 7 vezes campeão paulista Portanto, hoje nós estamos aqui Com a galera Santista E a gente acompanha esse time Vamos acompanhar Porque esse manto sagrado Ele alegra a todos nós Estou aqui com o Orlando Ele é um dos associados do Santos Já foi presidente da Federação Paulista Concorreu, inclusive, à presidência do Santos Como é que você está vendo o clube aí Para essa Copa do Brasil E agora também para o Campeonato Brasileiro? O Santos vem forte Vem para conquistar os dois campeonatos E a gente acompanha o Santos em todos os jogos Sempre com o Santos Onde e como ele estiver Encontrei uma família aqui também de Santistas Mulheres também torcendo pelo Santos Vocês também gostam de futebol, é isso? É? Uhum Santistas de coração? De coração, a família inteira E a Yasmin até entrou com os jogadores Olha aí Yasmin, foi legal? Foi Você gosta do Santos mesmo? Muito mesmo Quem foi que te ensinou, papai? Foi Ele está de parabéns, está bom? Está E na volta o goleiro faz uma defesa espetacular Segundo pênalti desperdiçado pela equipe do Santos Mas o placar está 3x0 já Estou aqui com o Serginho 41 do Santos Acompanho a tua carreira Desde a categoria de base do Santos Vem melhorando a cada dia Hoje o professor não teve nenhum atacante De ofício E optou por vocês na frente E deu certo 3 gols, 2 pênaltis Poderia ter sido até melhor o placar Sim, feliz pela vitória Ainda mais de 3x0 Tirando o jogo de volta E errei o pênalti Faz parte Treinar mais para fazer o gol na próxima Sabíamos da dificuldade Apesar de não conhecermos Tão bem A equipe do Galvez Eles nos proporcionaram um jogo muito duro Muito difícil Mas nossa equipe está de parabéns Desde o primeiro minuto Buscamos o gol Conseguimos eliminar o jogo de volta Que A gente pensava também nessa possibilidade Graças a Deus deu tudo certo Agora é voltar e pensar já no Campeonato Brasileiro Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso homem negro praiando Campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão